Música Força, força Faz força, Zachari Vambora Aê Força Me diz uma coisa, Dede, você não me explicou O que que é? Por que que você tá tirando o baú do Didi de dentro do quarto dele? Tu ainda pergunta por quê? Porque ele vai ser expulso do apartamento Mas por quê? Por que que vai ser expulso? Porque há seis meses que ele mora aqui com a gente Até hoje não deu um centavo aqui Um centavo, sabe por quê? Quem dá boa vida malando é mulher sem vergonha Além dele não dar um tostão aqui Ainda deixa a gente com cara de mulher de malandro É isso Ah, mas hoje ele vai ter uma grande surpresa Da hora que ele chegar aqui todo bonitinho Vai encontrar as porcaria dele toda no meio da rua É isso que ele vai ter É isso aí Vai ficar danado, né? Vai ficar danado Então pegando aí, fazendo força Vamos botar essas porcaria na rua Eu acho melhor você fazer força sozinho, sabe, Dedé? Ué, o que que houve? Porque ontem eu e o Mussum comíamos umas empadinhas meio atravessadas, sabe? Empadinha? Você sabe, né? Força vai, força vem É Comendo empadinha aonde? Você sabe na rua Augusta? Aquela, aquela lanchonete de frente, cheia de vidros, aquela... Cheia de vidros Ah, tudo iluminado Isso Então, foi lá? Não, não fuchava o jacarepavá Uh, rapaz Primeiro Um empadinha sem vergonha com o Anselmo Farra pra aquilo que rouba qualquer um, rapaz Olha, eu tenho uma ideia Eu pedi a sopa Dedé, a sopa veio tão fria, mas tão fria Que na primeira Que eu dei assim, sabe o que aconteceu? Não Peguei o resfriado Ah, briga, né? Aí eu resolvi apelar pro caldo Caldo verde? Verde, amarelo, azul, roxo É? Parecia um arco-íris É? E vocês tomaram esse caldo? Nós é louco de tomar um colorido desse aí A gente vai tomar sopa dessa, rapaz? Vem veram? Não tomaram, não Teve um cara que chegou do nosso lado e pediu Ai, me dá um caldo desse aí Foi, Nedo O cara pediu, tomou, pagou, pediu o troco em velho e... Quebrou Caiu, sem pirulito Não, isso é fogo Aí nós resolvemos averlar pra uma empadinha que tava quente Ah, quentinha do forno e tal, aí Não, era uma avera que tava sentada em cima delas É, é fácil É Vocês comerem a empada? Ô, nós é, otário Com a fórebra da ver em cima da... E para que eu não vou comer o nevadeja, rapaz A gente leva, rapaz Vamos fazer força ou não vamos fazer força? Vamos, vamos lá Vamos fazer força A gente levanta Cuidado, cuidado Cuidado, né? Ai, minha Ai, meu Deus Eu quero morrer, eu quero morrer Se não fizer você... Pega! O que foi? Gente, vocês tão nervosos demais, o que que é isso? Vamos descansar um pouco Não, eu tô nervoso com essa história dele Vamos beber o copo d'água, vamos Tem razão, eu tô nervoso por causa desse negócio Senão eu não ia chegar Ai, que concha, rodou E dois inchados Ô, Deus do céu Vamos dar Jeremias Bem-sucedido na vida Figura bem-conhecida Nesses papos Só se... J... Jeremias Bem-sucedido na vida Figura bem-conhecida Nesses papos Só se... Tem um papo Corre aqui Vem fazer água O que que é, o que que é? O que é? Eu vi Pum-pum 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 no meu farelo Pum-pum? Oi Pum-pum de que, rapaz? Pum-pum no meu farelo Que pum-pum? Fazer água Pum-pum de que? No meu pum-pum Pum-pum no baú Pum-pum no baú Pum-pum no meu pum-pum não, rapaz Meu pum-pum no baú Pera, 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 esse que ele tá nervoso Eu vou levar ele pra tomar um copo d'água Por causa disso, coitado Pum-pum, pum-pum Que pum-pum? Deixa eu ver Olha aí Eles tão ficando malucos Eu nunca vi uma coisa dessa, tá vendo? O que foi? Tem um pum-pum Tem um pum-pum Tem um pum-pum Quando o pum-pum é no pum-pum dos outros Você não acredita No pum-pum do sol não tem bom Agora eu não sei, você grita Eu vou dizer uma coisa pra vocês dois, viu? Eu não sei como é que eu tenho paciência pra aturar vocês, viu? Aturar vocês não é mole Tu acha que a caixa vai fazer pum-pum? Só porque você fez Eu falei que tinha Sai daí Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa, tem coisa, tem coisa aí Tem coisa, tem coisa Tem coisa Tem coisa Tem coisa Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Isso é castigo Isso é castigo Segura aí, Teraê Pera aí Gente, eu acho que aquela coisa que tava lá em cima deve ter escondido dentro do baú Calma, calma, calma que eu vou perguntar Tem gente aí Olha, seu fantasma Nem eu não Que eu não tenho nada com isso É o dedê que quer saber Tem gente aí Eu quero morrer preto se eu quiser saber de alguma coisa aí Tem gente aí É ladrão É assassino É fantagens Calma, calma, calma A gente não pode perder a calma Nessa hora a gente não pode perder a calma Pera aí, pera aí Pera aí Calma, não pode perder a calma Ei, gente, amiga Tira isso daí Tira isso daí Tira isso daí Não deixa de virar Tira isso daí Vai te levar lá de João Paulo Ele me quer ajudar Você quer me matar? Se eu for fantasma A gente tem que fazer amizade com ele Tudo Tá na época da paz e amor Abaixa a violência Seu fantasma Não é frescuras, não Dá a mão pro Kid Mumu da Mangueira Pra ele ficar feliz Com um aperto de mão Olha a mão dele Olha a mão dele Que nojo Já sei Já sei Vamos fazer uma coisa Ele não quer paz? Não quer paz? Não vai ter guerra Não Vamos nós três de cima dele Os três De uma vez? Com três ele não vai poder Com calma Com calma Atacar Eu nunca fumei pra dentro Fumei a duas Sacarinha desistir Eu enfejei Eu desisto Eu enfejei E quando eu enfejei Ninguém me aguenta não Vou pegar uma cor agora Ele vai vir comigo Despertar Eu mato ele Sacarinha não passa aí Eu fico ele em pedacinho Eu emprego ele Calma Sacarinha Você vai pra dentro Sacarinha Vou fazer que não Não brinca com isso Eu mato ele Eu mato Mato você Dá um tiro nele aí Não faça isso Não, não, não Não faça isso Não Rapaz Você viu o que você fez? Dei dois tiros num buraco só Você não se sente um criminoso? Eu não Eu me sinto aquele marido Que pegou a mulher Vindo outros Outres Você mereceu Viu seu fantasma Você mereceu E vai mais dois Você mereceu Ai somebody love it No good E let's love it Ai doeu Foi isso Tu é um assassino Será? Você será guerra mundial? Não, não Você é um assassino Você é um cara de pau Isso, você é um cara de pau Que você é A gente tava ali Tu jogou uma mão Jogou uma mão Jogou uma farinha Aí um pum 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 Como é que eu entrei aí Se tô aqui Como é que eu desiste Agora que eu tô aqui Se tem eu aqui Como é que eu tô aqui É mesmo Olha Eu tenho impressão Você mexer Esse baú é meu Tava lá com as minhas coisas dentro Mexeram nela Não, ninguém mexeu Mexeram com você, amor Ah, viu? Se alguém mexeu nas minhas coisas Eu arranco a cueca pelo pescoço Calma Não, mexeram sim Calma Mexeram sim Ai, somebody knows It's no Don't